Agora com dica delícia, começa hoje e vai até o dia 10 de julho, a terceira edição do Floripa Gourmet. O projeto vai apresentar os melhores pratos e os melhores restaurantes da grande Florianópolis. Paulo Miller tem todas as informações pra gente. Fala, Paulo Miller. Ô, Márcia, eu espero que a produção seja boazinha comigo. Eu já pedi outra vez ao vivo, vou pedir de novo, que eu seja o porta-voz dessa boa notícia todos os dias, tá? Não é só o Moisés lá em Blumenau que tem que falar de comida. Eu também quero falar de comida todo dia, viu? Então, pedido feito pra produção. Deixa eu mostrar onde a gente tá. A gente tá aqui no Oceanos Bistrô, que é um dos 16 restaurantes participando aqui da grande Florianópolis, a terceira edição do Floripa Gourmet, que agora é Floripa Gourmet 2022, terceira edição. São 16 restaurantes aqui da grande Florianópolis, na capital, em São José e também em Palhoça. Como eu falei, a gente tá aqui no Oceanos Bistrô, que fica em Santo Antônio de Lisboa, que é um bairro super charmoso aqui de Florianópolis, né? O espaço aqui é encantador, viu? Márcia, é lindo. Quem vier aqui participar do festival, como você falou, que vai até o dia 10 de julho, tem a oportunidade de conhecer esse espaço e também o prato, o menu que tá sendo servido por aqui. Tá aqui comigo, viu? Ela, que é a proprietária aqui, a doutora Letícia Duarte. Bom dia, doutora. Obrigado por receber a gente. Primeiro, quero te parabenizar pelo espaço. O espaço tá lindo, viu? Obrigada, Paula. Eu que agradeço. Ela é médica, ela tem uma clínica aqui, ela tá me falando que, antes da gente entrar no ar, viu, Márcia, que a proposta do Bistrô nasceu porque tinha muitos pacientes dela que vinham de fora, pra cá. Ela é nutróloga também, né, doutora? E não tinham onde comer. E acabavam saindo da consulta e iam comer o quê? Coisas não saudáveis. Acabava indo contra a nossa proposta da clínica, né? Então, o Bistrô surgiu com a ideia inicial de atender os pacientes da clínica e foi tomando forma, né? E aí a gente colocou também o serviço de cafeteria, mas tudo dentro da linguagem do que a gente propõe na clínica. E a nossa proposta principal hoje do Oceanos Bistrô é mostrar que a comida saudável também pode ser incrível, né? Então, tudo, nossa cozinha é livre de farinha de trigo, a gente não usa açúcar. Então, é dentro também das dietas que a gente preconiza, mas com a qualidade do Bistrô. E é esse menu que vai ser oferecido no Floripa Gourmet, né? O que a gente vai ter aí de prato é pra quem vier aproveitar o festival, doutora? Esse foi um prato especialmente desenvolvido para o festival, né? A entrada é uma brusqueta de tapioca com sour cream, que é esse creminho azedo com camarões grelhados. O prato principal é um linguado na crosta de linhaça dourada com gengibre, risoto de banana da terra e parmesão. E a sobremesa é uma pera ao vinho, né? E esse sorvete é um sorvete super especial, um sorvete saudável com vitaminas, sem lactose. Então, é dentro da nossa proposta, mas sem perder o sabor. Tem aquele velho ditado popular que a gente come com os olhos, né? Só pela apresentação aqui, viu, Márcia? Já deu fome, né? Então, as pessoas vão poder conferir de que horário que o Bistrô funciona. E a partir de hoje, claro, como eu falei, até o dia 10 de julho, né? É, o Bistrô, ele funciona de segunda a sábado para almoço. E a cafeteria fica aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. E aos sábados, até as 15. Quem quiser conhecer os 16 restaurantes participantes, viu, Márcia? Tem um ND+, a gente vai colocar aí, mas eu quero abrir, ver se o Vieira consegue mostrar para a gente. Tem um site especial do projeto, dá para entrar do celular, dá para entrar do computador, onde está a relação com todos os 16 restaurantes participando, inclusive o Oceanos Bistrô. Deixa eu achar aqui, que você consegue conferir. Isso aqui que a gente mostrou ao vivo, o menu que está sendo oferecido. Deixa eu só fechar aqui, o menu que está sendo oferecido. O valor também é a apresentação do prato, né? Esse prato aqui custa R$ 79,90. O horário de funcionamento e o endereço também, que a gente vai reforçar mais uma vez, né? Doutora, fica aqui na SC401, em Santo Antônio de Lisboa. Como eu falei, um bairro charmosíssimo, todo mundo conhece, né? Sim, eu sou suspeita, né? E fica anexo aqui à Clínica Linus. A clínica eu já tenho há 12 anos aqui em Florianópolis. E agora a gente resolveu abrir o Bistrô ao público também. Então tá aí, obrigado, viu, pela entrevista, obrigado por receber a gente. Márcia, eu vou deixar vocês com água na boca, então. O prato, claro que combina mais, não combina tanto com amanhã, né? Mas a gente está mostrando o prato. Mas combina com almoço delicioso aí, finalzinho de tarde também. E eu vou deixar vocês com água na boca aí. Então, Floripa Gourmet 2022, até o dia 10 de julho, está imperdível. Márcia. E aí